Ei, sertão pedaço de ouro que fui nascido e criado Sertão das apartações, das grandes pega de gado Sertão do leite, do queijo e do vaqueiro afamado Sertão do homem esforçado, sertanejo das mão grossa Que trabalha só lá só, para fazer sua roça Esperando o bom inverno, dentro da sua palhoça Do vaqueiro que se esforça, pra pegar o boi no mato Enfrentando o alastrado, chique, chicunha de gato Atrás de nuvilha brava, barbatão, vaco, boiato Sertão do homem pacato, de indoneste e consciente Sertão da mulher bonita, sertão do macho valente Da pele tostada e rústica, queimado pelo sol pente Sertão de antigamente, quando a gente cultivava A cultura nordestina e todo mundo aceitava O sertão do carrancismo e dos homens de palavra Sertão dos belos açudes, riachos e cachoeiras Sertão dos mandacaruís, marmeleiros e catinheiras Moronós e baraunas, pau d'arco roxo e arueiras Sertão das secas tangentes, sertão das águas salgadas Quando os sertanejos bravos caminham nas madrugadas Pra apanhar um pote d'água nas cacimbas lameadas O sertão das vaquejadas, do ano que tem inverno Porque sem água na terra, o sertão vira um inferno E só quem olha pra nós, é Deus nosso pai eterno Escrevi a estatuada, sentindo no coração O que sinto um sertanejo, no seu pedaço de chão Mas com todo o sofrimento, não desprezo meu sertão Ô vida, obrigado Ei, quero dedicar a estatuada ao meu compadre Marcino Na cidade de Maú Ei, vou lembrar de um fazendeiro Que foi um grande vaqueiro Logo tô um guerreiro, corredor de vaquejadas Correu no mandacaru, nas ramagens do umbu Morreu, deixou mulungu, sua fazenda estimada Geraldo rege seu nome, grande amigo e grande homem O cidadão de renome do nordeste brasileiro Mas a morte tá soeira, num dia de sexta-feira Muito sutil e ligeira, levou este companheiro Pobre, mas do coração, sente este cidadão Foi esta justa razão, da sua morte, aliás O seu coração parou, Geraldo se acabou A morte ingrato levou, e ele não volta mais Na cidade de Salgueiro, sepultaram o fazendeiro Deixando aos seus companheiros tristeza e recordação Os carros de som tocaram, os vaqueiros acompanharam Os torradeiros cantaram, acompanhando o caixão Saindo da moradia, da fazenda onde vivia Visitou no último dia, a chacra da bananeira Levaram pra o cemitério, resta só o pó funério O caixão no negotério, desta alma hospitaleira Chorou seu filho Givaldo, vendo seu papai amado Naquele caixão deitado, saber que não vai voltar As suas filhas adoradas, de lágrimas todas banhadas Vivem tristes, amarguradas, só se contem em chorar Chorou todos seus irmãos, amigos do seu sertão Balbine, Elsa, Migão, Zezito, Sata e Klebel Chorou João de Laude e Lino, homem, mulher e menino Por perder o nordestino, Geraldo, amigão fiel João rege seu irmão, sentiu profunda emoção Dentro do seu coração, com a morte do seu mano Reza e peda ao Criador, conforto, paz e amor E diz a morte levou o maior paraimano Dedica a composição de todo o meu coração Para Geraldo, um bom irmão, que está com Deus verdadeiro Jesus lhe cubra com véu, este irmão digno e fiel Deu um cantinho no céu, a alma deste vaqueiro Deu um cantinho no céu, a alma deste vaqueiro E essa toada oferecida a João Regis e a Zé Flor lá em Salgueiro Os prazeres de um vaqueiro é quando é bem empregado Tem uma fazenda boa, ganhando o bom ordenado Ele trabalha contente, satisfeito e sorridente Zela a fazenda e o gado O vaqueiro preparado, que estima a profissão Acorda cedo do dia, tira leite e faz ração Zela bem de sua tenda, faz de tudo na fazenda Pra dar gosto a seu patrão O vaqueiro do gibão, trabalhador e pacato Veste seu terno de couro, gibão, chapéu e sapato Toma café com cuscuz e confiando em Jesus Vai pegar o boi no mato Mesmo ganhando barato, na luta ele permanece Pega, laça, capa, ferra, faz tudo quanto aparece Por ser ele responsável, mas tem patrão miserável Que de nada reconhece Quando um arreis adoece Bezerro, vaca, leiteira O vaqueiro da pereiro Quebra, faco, arueira Catingueiro e marmeleiro Salsa do rio, pereiro E não gasta da algebeira Cela, espora e cortadeira Perneira, luvas, gibão Calça de couro, peiteira Chicote, manta, bridão Guarda-peito e tabaqueiro São coisas que um vaqueiro Precisa na propição Ei Um cavalo de morão Bom de campo ou galopeiro Rastejador nos cerrados Pingue de boi marroeiro Um cachorro bondigado Correndo pelo cerrado São prazeres de um vaqueiro Ei Alô, compadre Jordão Intimaú Já escrevi muitas obras De vaqueiros afamados Canção de mulher charmosa Poema de apaixonados Que traga em minha memória Mas vou contar a história Dos vaqueiros desastrados Tem vaqueiro que trabalha Por amor à profissão Em prol da sobrevivência Vive ganhando seu pão Às vezes com pouca renda Mas vive numa fazenda Zela as coisas do patrão Mas tem vaqueiro em rolão Cachaceiro e desgraçado Que venda até os arreios Jumento, carro aligado Pra jogar e tomar cana Às vezes passa a semana Não pisa nem no cercado Às vezes para uma vaca E deixa a cria perdida O peste nunca procura Só quer saber de bebida Em vez de tá trabalhando É com baralho jogando Esquece da sua lida Vaqueiro desmantelado Este nunca pega fama Mata seu gado de fome Esquece da bezerrama Vive na luta passado Aburrice de zangado Que a profissão não ama Se o patrão lhe reclama Das coisas que vê errada Se vê seu gado doente Ou uma ser carreada O patrão manda fazer Mas o peste vai beber Até alta madrugada Um vaqueiro relaxado Preguiçoso e desprecente Sem vergonha e desmantelado Que só pensa em aguardente Sem responsabilidade Cabra dessa qualidade Não bota patrão pra frente Ô vida de gado Ei E essa toada Eu pereço a meu amigo pretinho Lá em Serra Talhada Eu nasci numa fazenda Me criei numa palhoça Sou homem de toda luta Trabalhar do lado da roça Estima a agricultura Preserva a minha cultura Porque ela é coisa nossa Ei Minha vida lá na roça Foi campeão do boiato Remontar cerca de vara Corta lenha, broca matos Tiraleita, mansa, touro Visti meu terno de couro Cumpri com os meus contratos Ei Cavalos de finos tratos Montei, peguei boligeiros No vidro as vacas velhacas Nas serras, nos tabuleiros Sempre fui homem da luta Enfrentando a força bruta Trabalhando aos fazendeiros Ei Eu e outros companheiros Que eu trago na memória O saudoso Manoel Severo Zé Augusto e Chico, glória Leonel, alvo e bibi Manoel, pezinha, mauri Vaqueiros que têm histórias Ei Mas deixei a minha luta Para morar na cidade Porque eu já estou cansado Com o peso da idade Mas é muito diferente Das coisas de antigamente Hoje eu choro de saudade Ei Na rua não me acostumo Comer carne congelada Não tem meu leite mugido Nem o berro da boiada O cantar dos passarinhos Todos os dias bem cedinhos No romper da alvorada Ei Na cidade não tem nada Que possa me agradar Pois fui criado nos campos Tenho que voltar pra lá Recordar a meninice Gozar minha velhice Até quando Deus chamar Ei Ô vida de gado Oi E essa toada é oferta Meu compadre Manoel Vaqueiro Lá no Caldeirão Ei Oi No sertão Catinga, Graste Cariri, Brabo, Cerrado No ano que é bem molhado A riqueza pra o Nordeste Onde Deus o Pai Celeste Derrama a chuva no chão Acabando a sequidão Fazendo poças de lama Água, capim, palma e rama São riqueza do sertão Se vê os rios correntes Se vê os rios correntes As cachoeiras zoando Os peixes na água passando Em rios e afluentes Os bichos brutos contentes Pulando no grutilhão É Deus estendendo a mão Aos seres que Ele ama Água, capim, palma e rama São riquezas do sertão Na pazenda o gado murge Com o trovão estrondando O relâmpago clareando Às vezes o purisco surge O gado vai ruge, ruge Correndo na direção Do curral do casarão Esclamo, sabiz e rama Água, capim, palma e rama São riquezas do sertão Quando o ano é bom de inverno Encha açudes e barreiros Criadores e pazendeiros Agradece ao Pai Eterno O vaqueiro, o vestu terno Que Ele chama de bão Junta o gado do patrão Feliz de nada, reclama Água, capim, palma e rama São riquezas do sertão Quando começa a chover Os pássaros lá na floresta Cantando faz uma festa Com alegria e prazer Canto nambos, abelê O concris e o cancão Canta lindo o azulão Suas notas ninguém soma Água, capim, palma e rama São riquezas do sertão Com água não tem pobreza Não tem fome nem miséria Pois isso são coisas sérias Digo com toda certeza Só a santa natureza Traz chuva pra o nosso chão Deus o Pai da criação A seus pecadores Ama Água, capim, palma e rama São riquezas do sertão Quero oferecer essa toada No amigo Baca Lá na fazenda Belo Monte O prefeito Moisés Sampaio E meu amigo Dinei Um abraço de galego Aboiador Nestes versos que eu traço Conta de mim uma cena De ter caído nos laços De uma deusa pequena Quando viajando um dia Esta deusa aparecia O seu olha eu que dei Ela olhou-me em seguida Foi esta na minha vida A mulher que eu mais amei Tinha o olhar de uma santa De um afado sorriso Ou o perfume das plantas Do jardim do paraíso Fiquei hipnotizado Vendo este anjo adorado Eu me emocionei Aonde mora eu não sei E nem perguntei ainda Só sei que é muito linda A mulher que eu mais amei Parece atriz de novela Tem um corpo de modelo Muito linda de cabelo Morena cor de canela Aparenta há quinze anos Eu fiquei fazendo planos Ela parte ou eu fiquei Sentindo esta paixão louca Porque não beijei na boca Da mulher que eu mais amei Ali no aeroporto Da capital em Brasília Ela partiu no conforto De um carrão da família Eu fiquei somente olhando Ela no carrão entrando Ainda ali acenei Jogado no sofrimento Eu penso todo momento Na mulher que eu mais amei Nas curvas do pensamento Eu vivo lhe procurando De viver lhe abraçando Eu espero este momento Às vezes pelas rodagens Eu retrato sua imagem Seu nome não perguntei Fico nesta ansiedade De abraçar de verdade A mulher que eu mais amei Por pensar nesta menina É que eu vivo sofrendo Bebendo cano e roendo É bem triste a minha sina Já retornei à Brasília Não vi a sua família Nem ela não avistei Ô Jesus sacramentado Faça viver ao meu lado A mulher que eu mais amei E essa toada eu quero oferecer O meu amigo Rimoso e Marco Santana Lá em São Paulo Na loja Mano Velho e Mano Novo Ei, amo as mulheres morenas As louras ruivas e queimadas As que encontro nas ruas Das carona nas estradas Mas acho mais carinhosa Mais gentil, mais perigosa Me arreio nas casadas Mulher simpática e bonita Da cintura de pilão Dos cabelos bem compridos E o corpo violão Se quiser sair comigo Enfrento qualquer perigo Pra ganhar seu coração Amor de mulher casada Depois Deus tá envolvido Pode ser mulher e caça Que não ame seu marido De um cabra bem perigoso Mas o amor só é gostoso Quando é bem escondido A mulher que ama dois Não tem medo de morrer Deixa o marido na cama Vai o namorado ver Diz se ele chega agora Eu mando ele embora Só pra ficar com você Gosto de todas as mulheres Pra mim toda ela é bela Seja junta, separada Seja sendeiro ou donzela Mulher é beleza pura Mas tem uma fechadura Que toda chave dá nela A mulher foi retirada Da costela de Adão Deus fez a mulher pra homem Com a maior perfeição Por mulher eu passo guerra E se mulher fosse terra Eu só dormia no chão Toda mulher carinhosa Bota o homem no perigo Mulher por ser perigosa É quem acaba comigo Mulher linda e carinhosa Sem vergonha e bem gostosa Enfrento qualquer castigo Pode ser mulher de amigo Não importa ela quem é Pode ser do meio da rua Ou viver no cabaré Mulher é o meu conforto Se alguém me encontrar morto Quem me matou foi mulher Ô vida de gado Ô vida de gado E essa toada eu quero oferecer Meu amigo Jair Sobrito e Júnior Andrade Locutor Ô mulher toma cuidado Bate direita a esteira Se abaixa e me dê o rabo Que a nuvilha é corredeira Ô mulher toma cuidado Bate direita a esteira Se abaixa e me dê o rabo Que a nuvilha é corredeira Fui correr boi com a minha namorada Lá na fazenda malhada Num dia de sexta-feira Fiquei surpreso quando abriram o jiqui Que eu vi pular dali A nuvilha é corredeira Logo a esteira o cavalo pinicou Depressa se abaixou No rabo passou a mão Me entregou sorrindo e achando graça Carreguei ela pra baixo E a nuvilha foi pro chão Ô mulher toma cuidado Bate direita a esteira Se abaixa e me dê o rabo Que a nuvilha é corredeira Ô mulher toma cuidado Bate direita a esteira Se abaixa e me dê o rabo Que a nuvilha é corredeira A comissão depressa gritou valeu Até a terra tremeu E a poeira cobriu Naquele dia eu e minha namorada Deitamos a nuvilha erada E todo mundo aplaudiu Fico feliz quando couro vaquejada Com minha gata arrumada Que me dá muito prazer Gasto dinheiro com vaquejada e bebida Só deixarei esta vida No dia que eu morrer Ô mulher toma cuidado Bate direita a esteira Se abaixa e me entrega o rabo Que a nuvilha é corredeira Ô mulher toma cuidado Bate direita a esteira Se abaixa e me entrega o rabo Que a nuvilha é corredeira E essa toada eu quero dedicar especialmente Ao Mano Velho e ao Mano Novo em São Paulo E toda a equipe da Escalamares Aqui em Caruaru Um abraço de galego, abonhador É lá no sertão baiano Lugar rico e soberano Que em junho todo ano Faz um lindo festival O doutor Pedro Cardoso Homem justo e caprichoso Faz um festival famoso Lá em Lagoa Real Pedro Prefeito e vaqueiro E vida seu companheiro Vai pra o Brasil inteiro Esta festa organizada São três dias de folia No estado da Bahia Missa, terça e romaria E a festa da vaquejada Zinte é apresentador Poeta e compositor Com galego, aboiador E Antônio Neto, Sérgio e Pano Artistas fenomenais Três vozes especiais Canta, boa e satisfaz A todo porrão baiano Vai os vaqueiros baianos Vaqueiros alagoanos E vai Dede Sérgio e Pano Vaqueiro de garantia Com David, com Atilana Com Vera e a pilha lana Puxa a boi e toma cana Nesta festa da Bahia Pedro Cardoso, prefeito Homem de brilho e conceito Combida o vice-prefeito Dois homens de posição E toda equipe ao seu lado Tudo é bem organizado Faz missa e festa de gado Que tornou-se tradição Um grupo de estudantes Com suas vozes brilhantes São elas mais importantes Que abre a peste em serra Lindas vozes femininas Vocalistas nordestinas E as mais lindas meninas Do coral Canção da Terra É no parque dos vaqueiros Que artistas brasileiros E famosos samponeiros De rádio e televisão Ali já se apresentaram Cantaram e abrilhantaram Levaram e também deixaram Saudade e recordação Ei, 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 ei Eu quero dedicar essa toada Ao vaqueiro Agripina e Jataúbe O vereador Mamão Um abraço de Galega Boiador Ei, 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 ei Eu quero abraçar o Nico Prefeito do Tamião Doutor João Paulo Guerra Meu compadre nem Jordão Dito vaqueiro famoso Totonho de Gracioso E Piozinho em Caldeirão Ei, ei, ei O doutor Paulo Rezende Na capital Sergipana Agostinho do Trator Zuguinha de Itabaiana E Zequinha Lagoano O locutor Gilbaiano E Zete Otônio é bacana Ei, ei, ei Ali em Cachoeirinha O Beto da Celaria Pedro Alves em Quipapá Em Pombal José Maria No Rio Luciano Calisto Em Araripina João Batista Roberinho E Salomão da Rancharia Ei, ei, ei O grande João de Laudilino Na cidade de Salgueiro O seu filho O seu filho Ranieri Neto que é bom vaqueiro O grande Antônio de Zezinho Banco, Pepe e Deguinho Alenca e Carlos Medeiro Oi, ei, 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 ei Em Floresta dos Navios Elagê do Vereador Abraça o compadre Naldo Luizinho Abraça o seu pai de Luizinho Luizinho Aboiador Já isso da Conceição Lembra do seu papaizão Itabuna que Deus chamou Ei, 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 ei O carro de boi em Campina Grande Zezão da Churrascaria Zé Ivan, Jame, Carlinho Zé Augusto é garantia É Luizinho, é amável Em Patos, Aluís, o Alves O rei das fotografias Ei, ei, ei Meu abraço aos locutores Prefeito, Roges e Paré A Maurizia e Ted Milso Nery, Gapiu e Bebê Alex na comissão Maílte, doutor Assunção Marcela, amigão de fé Ei, ei, ei Lá em Vituri, Nucleiro E Brito, Ponte, Locução Doutor Silas, Gabriel Rafael, Eva Queirão Louro e seu filho, Garcias Empresário de garantia Em São Luiz do Maranhão Ei, ei, ei É Gil Suteles em Fortaleza Locutou amigão caro Seu programa vaquejada Que é extraordinário Apresentador gentil Cobrindo todo o Brasil Através da TV Diário Ei, ei Em Iguadu, no Ceará O grande vaqueiro Léo Filho de doutor Edilmo Vaqueiro, papa, troféu Léo, empresário e vaqueiro Namorador, fazendeiro Cabra, tomador de mel Ei, ei E eu quero mandar um abraço Ao meu amigo Chaga da Vagia E com par de pé no coelho Lá em Acopeado Me apaixonei por uma menina Mas esta paixão era proibida Por ela ser rica de alta nobreza A minha pobreza arruinou minha vida Ela tinha apenas 17 anos E quando eu a vi Fiquei dominado Não pudendo abraçá-la Chorei de emoção E o meu coração Louco, apaixonado Devido à idade de mim para ela Ficou mais difícil de me abraçá-la Tê-la nos meus braços Apertar seu corpo Beijar sua boca Carinciá-la Vou viver sorprendo Só pensando nela Vivendo sem ela Louco de paixão Talvez que um dia Deixe o abandono E possa ser dono Do seu coração Já lhe mandei cartas E telefonemas Fotografias E cartão postal Ela também escreveu Nem segredo Sei que logo cedo Formamos um casal Talvez que um dia Viveremos livres Seremos felizes Só eu e meu bem Nadando em um mar De tranquilidade Na felicidade Sem olhar ninguém É certo de tarde O que espera alcança E eu não me canso De tanto esperar Um dia Vou ter lá pra sempre Meus braços E os meus fracassos Irão acabar Somente Jesus É quem determina Que essa menina Venha para mim Secará o mar Se acaba o mundo Mas o nosso amor Nunca terá fim Ei, ei Ei, 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 ei E essa toada eu quero oferecer Em Serra Talhada Meu amigo García Ademilce Asalino, filho de Luizinha Boiador Um abraço, galera Com vinte e dois anos me apaixonei Uma prostituta comeu meu dinheiro Logo depois me abandonou Aí começou o meu desespero Muito apaixonado por esta mulher Entreguei pra ela tudo quanto eu tinha Pensando que ela gostava de mim Eu acreditava que ela era só minha Mas ela só fez judiar de mim Me usou, me explorou e me jogou fora Que mulher mundana sempre são assim Mentirosa, falsa, fingida e cai fora Não tem coração, não ama ninguém Só ao gigolô ela se entrega E coitado daquele qualquer abestado Que é apaixonado por mulher de brega Depois que eu sofria, fiquei sabendo Que mulher prostituta não ama ninguém Ela só quer luxo, dinheiro e riqueza No seu coração muitos homens têm O mundo ensinou-me a gostar de mim Apesar de eu ser louco pela fruta Carinho de mulher só me satisfaz Sem confiar mais em mulher prostituta Já tenho amado a tantas mulheres Bonitas, charmosas, de classe e beleza Correspondo a elas com todo carinho Sem pensar no luxo vai dar dor riqueza Agora eu estou vivendo feliz Bem tranquilo e calmo e realizado Dizendo ao mundo cheio de emoção Que meu coração não é mais enganado Ô vida de gado Ei, entre a loira e a morena Fazendo a comparação Não existe diferença nesta minha opinião Porque mulher quando nasce Traz a beleza na face E o dom da criação Se a loira é avião A morena também é Loura cheira a flor da rosa Morena a flor do imbé Seja nos mato ou nas ruas Eu desejo todas duas Que eu não escolho mulher Na morena boto fé Na loira sou confiante Morena pra mim é ouro Loura pra mim é brilhante As duas quero demais Pois elas me satisfaz Pois são lindas e importante A loira me aconselha Me carrega do perigo A morena me atrai E não me bota em castigo Quando a loira me aborrece A morena me aparece Pra fazer amor comigo Na segunda eu amo a loira Na terça agarra a morena Na quarta a loirinha volta Com perfume de açucena Na quinta ainda estou com ela Sexto e sábado eu largo dela E com a outra eu entro em cena Corpo de mulher morena É macio e tem beleza Mas tem loira que seu corpo É macio por natureza Entre a loira e a morena Todas duas me venena Me deixam de alma presa Encontrando estas princesas Pelos campos, pelas ruas Procuro de conquistá-las Vitando as belezas suas Entre a novela e as cenas Entre as louras e as morenas Prefiro escolher as duas Entre as novela e as cenas Prefiro escolher as duas Vida de gado Ei E essa toada eu quero agradecer A meu amigo Barrinha Aqui no estudo em Caruaru O maior estudo do Pernambuco E ao meu amigo delegado Lá em São Paulo O maior estudo do Pernambuco Manho que calor, calor, calor da vaquejada No calor da vaquejada, quero falar de vaqueiro Lembra doutor Valderi, dentro do Rio de Janeiro Luão Batista em Belmonte, empresário e fazendeiro No Padre Valdo Monteiro, vaqueiro e vereador Eu e Pedro sem vaqueiro, nem cavalo corredor Vianejo, Stintabira, empresário e locutor Nem São José do Egito, nem Toninho, Samponeiro Doutor Hernando é juiz, criador e fazendeiro Caiu suprito e seu filho, sargento Lucas Vaqueiro Elmiro Barra é vaqueiro, poeta e namorador Canta porro, pastoada, fazendeiro e criador Manelzinho Lourenço é boiadeiro e corredor Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Tem o Major Giovanni, poeta e cancioneiro E o doutor Altamar, criador e fazendeiro O doutor Helio Soares, bom dentista, bom vaqueiro Tem o Beto Ferrolata, dentro de Imperatriz É empresário e vaqueiro, o Maranhão é feliz Tem sumé, no Santa Brista, meu amigo, é o Zé Luiz Tem surubimoura, mora, se vindo aos caminhoneiros O doutor José Geraldo, criador e fazendeiro O Bruno lá de Caxias, é louco, todos vaqueiros No paraíso das louças, vai meu abraçar, bebinho Dentro de Caruaru, um amigão varonil Dona Angelina Barbosa, senhora muito gentil Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor, ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor, calor, calor da vaquejada E esta música eu quero oferecer aos vaqueiros do meu Brasil E a três grandes locutores Zito Barbosa, Paré de Minas Gerais E meu amigo Chiquinho Locutor lá em Natal Um abraço, galeio, caminhador Quero fazer um convite A vaqueiros brasileiro Em nome de Jonathan Dantas E babá, irmão vaqueiros Jonathan, pai da Gabriela A linda estrela mais bela Do grande Rio de Janeiro Jonathan faz a vaquejada Em março todos os anos Convida Toninho Batista Eugênio Pedrão Osmanos Francisco é de garantia O grupo Santa Maria Que representam Samanos Léo Branco, Puxem Dom João Bruno e Chicão Batesteira Seu pai, doutor Joaquim Branco Patrono da classe vaqueira Doutor Joaquim é completo Vaqueiro e o melhor médico Da Veneza Brasileira Chamo o doutor Jair Chamo o doutor Rui Perreira Em destino fama não Doutor Armando Barbosa No seu cavalo Marcão Convido doutor Reinaldo Evaldo e doutor Ronaldo Prefeito de Elesbão Ali em Caruaru tem Petrônio Boiadeiro Que lembra seu pai querido Seu saudoso companheiro Grande personalidade Partiu pra eternidade Está com Deus Verdadeiro Convido o grande Garcias Da retífica Pagari Juliano Maranhão Ademar do Criuli Klebmar Dois companheiros Doutor Armando É vaqueiro E craque no bisturi O grande Ilso Veloso É vaqueiro E empresário Chamo o prefeito Vaqueiro Que é Tota Bilisário Marcelo Duque É primeira Laércio Da Madeireira Pedro Oliva Em calendário Antônio Araújo Corre No seu cavalo Baiano Henrique Henrique Corre Em João Neves O Felipe Em soberano Rodrigo 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 é vaqueiro caro Seu pai Doutor Marcelo Barbalho Representa o Santo Antônio Lembro Lembro Vicente Sampaio No grande Rio No grande Rio de Janeiro Feira O grande Ernesto O grande Ernesto Ferreira E Manoelzinho Aboiador O empresário O empresário Ligue 08199 Ligue 0819912103999146679 Eu sou um velho vaqueiro que tive tranquilidade Foi um vaqueiro Fui um vaqueiro afamado no tempo da mocidade E hoje depois de velho só resta mesmo saudade Com o peso da idade Com o peso da idade Às vezes lembro o passado Os cavalos que montei As brincadeiras de gado As mulheres que amei No lugar que eu fui criado Me recordo do sobrado Da fazenda do patrão Dos banhos, das pescarias Das corridas de morão Daqueles tempos pra hoje Só resta recordação Lembro do meu gavião De xexéu e ventania Cavalos de estimação Que lá no Mateu corria As vacas que eu desleitava Pelas manhãs todos os dias Me lembro da serraria Das cocheiras dos currais O gojear dos canários O cantar dos sabiás O estalo dos campinas Nas folhas dos palmeirais No meu tempo de rapaz Campeei pelo abismo Hoje estou velho e cansado Atacou-me o reumatismo Com a idade que tenho Só me chega o traumatismo Não tenho mais egoísmo Os meus tempos já passaram A coragem foi embora As forças se acabaram As coisas boas do mundo Para mim já terminaram As coisas boas do mundo Para mim já terminaram Ei 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 Ei